É o seguinte, ó, foi uma surpresa a morte do Reginaldo, porque o Reginaldo sempre foi um cara pra cima, alegre, então a único consola é que ele não sofreu tanto, porque essa doença é terrível. E, com certeza, ele tá fazendo a maior festa no céu. O Reginaldo Rossi, pra quem não sabe, desde os tempos da jovem guarda, sempre foi um bom músico, ele estudou engenharia, foi professor de física, foi professor de matemática, e ao contrário daquele preconceito imbecil que muita gente tem aqui, ele adotou essa linha brega, popular, porque na hora que o cara tá apaixonado, na hora que o cara tá completamente envolvido, não tem, como ele dizia, não tem desembargador, porteiro, é tudo dor de corno e dor de coração. É igual pra todo mundo, meu. Então, por isso que deu uma coisa, Fernanda Mota, a repórter da galera. Fernanda, o que a galera fala, primeira coisa que vem na cabeça da galera, pra você, por exemplo, quando você soube na tua vida de Reginaldo Rossi? Olha, quando eu soube que ele faleceu, eu fiquei muito triste, porque eu achava que ele... Não, não, artisticamente falando, a primeira vez que você soube dele, ouviu cantando, alguém contou, como é que faz? Eu sempre, eu escutava minha mãe, minha mãe, lá em casa sempre tinha churrasco e tal, e ele sempre tocava, e a música Garçom, obviamente, né, é uma música que todo mundo conhece. Então, assim, desde pequenininho eu já acompanhava. Só que muita gente acha que ele começou a partir da música Garçom, quer ver? Aqui nesse programa, olha quando eu quis mostrar que eu conhecia o Reginaldo há 300 anos, o tempo do rádio. O Reginaldo já surpreendia a galera aqui no Domingão, fazendo sucesso de Gloria Gaynor, olha aí, ó. O Reginaldo já surpreendia a galera aqui no Domingão. O Reginaldo já surpreendia a galera aqui no Domingão. O Reginaldo já surpreendia a galera aqui no Domingão. Ninguém melhor pra cantar música dos amores e desamores da vida, como o Reginaldo Rossi, galera, que veio aqui cantar numa versatilidade mostrando. E agora, Fernanda, o que a galera fala do Reginaldo aí? Você sabe, Fausto, que eu estou conversando com a galera mais cedo, eu fiquei super surpresa pelo fato de... Quando eu perguntei, o que vocês acham do Reginaldo Rossi? Aí todo mundo, ah, é o máximo e tal. Mas a simplicidade é o que mais marcou ao pessoal da galera. Por quê? Primeiro, eu não sabia, ele sempre cantou com a mesma banda. Então ele era um cara muito fiel, muito simples e muito amado, né? E vai estar sempre no coração de todo mundo. Ele que faleceu na sexta-feira de um câncer de pulmão, 69 anos, nasceu no Recife, 1944. Começou na Jovem Guarda, estudou engenharia. Como eu disse, foi professor de Física, de Matemática. E aqui ele participou da Dança dos Famosos também. O próximo Areta Melo dançando I Love the Night Live. Ricardo Arantes interpretando. Chegou a hora, Reginaldinho! Dançando no Domingo. Sempre irreverente, sempre brincalhão. Um astral incrível esse cara. Areta Melo é isso, né? Era a professora dele. Areta, olha. A professora dele é isso, né? Outra vez ele participou aqui, cantando, dançando e fazendo até rock pra galera. Olha como é que foi. Participações do Reginaldo Rossi. Ele é um dia que ele estava cantando. Você me falou que dançando rock, tudo bem. Mas ele esteve aqui cantando também, rock. Galera aqui tem que melhorar a comunicação inteira de passar informação. Aí é na Dança dos Famosos. Daqui a pouco mais uma canibada de Reginaldo Rossi na Sessão Memória. O Domingão homenageando uma das figuras mais populares, queridas. E a galera de pé presta essa homenagem, essa reverência ao grande Agui Reginaldo Rossi.